Equipe Mr. Music, a número 1 da Massa Regueira Equipe Mr. Music, a número 1 da Massa Regueira Lá é o seu Mister Produções, representante original O que você acha que há no coração O que você acha que é o seu amor E assim tem a ver o seu olhar Mas seguimos cantando o seu corpo Que não sabe o que é a paz Vamos buscar o seu coração Dime que ela ama de verdade Saber a dor nos argumenta Que não nos queremos nem nós Que não nos queremos nem nós Que não nos queremos nem nós Estamos diferentes nos por dentro E as coisas duras por tanto Que não te esquece o teu olhar O que eu quero Eu me quero, eu quero ter E assim tem a ver o seu coração Como assim com o teu coração Que não me importe E assim tem o teu olhar Que não me importe Se me quer com você O Aécio Mister Traduções, o simples tento adicional. O que vocês vão arxer de vocês, eu vou元ir o seu coração. E o de vocês vão arxer de vocês de vocês. Eu quero deslizar em sua vida uma vez mais. Que eu vou me grata e vou me inferir o meu coração. Eu vou te comular a seu coração. Eu vou te comular. Eu vou te comular. Eu vou te conviver. A batalha entre meus miedos contra a tua verdade A batalha entre meus miedos contra a tua verdade A sacada do vacio teniéndote dentro O que disse, as maletas querem modular Pensei, sou este amor é o que sinto Dime que não amar de verdade Que eu não sei dar nota por dentro A batalha entre meus miedos Se inscreva no canal. Equipe Mr. DJ, a inovação do Reggae Remix. Equipe Mr. DJ, a inovação do Reggae. 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 Equipe Mr. DJ, a inovação do Reggae.